Olha só, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, não se esqueça, pra você que quer receber alertas sobre as notícias, as últimas notícias sobre o auxílio emergencial, se vem, se não vem, se teremos, se não teremos, como é que tá os projetos de lei, como é que tá sendo a votação na Câmara, não é verdade? A aprovação ou não? Bom, atenção, me segue lá no Instagram, arroba Tanilo Araújo, tá na descrição aqui do vídeo, tá ok? Pra você que nos acompanha. Eu trago pra você mais uma atualização, atualização pra você, inclusive, deste dia 26 de janeiro de 2021, terça-feira, tá ok? Ministério da Economia aceita discutir volta do auxílio, mas com condições. Vamos saber agora os detalhes dessa última atualização sobre o auxílio emergencial, aqui agora na tela do nosso programa NPTV Notícias. Não se esqueça de curtir a nossa página, de me seguir lá no Instagram também e faça parte do nosso grupo. Tá tudo aqui na descrição aqui e você pode participar sem gastar nada. Detalhes pra você dessa notícia a partir de agora. Apesar das resistências, o Ministério da Economia já discute uma nova rodada do auxílio emergencial, mas com uma condição, a realização de um acordo com o Congresso para aprovação rápida de medidas de corte de gastos. A decisão só deve ser tomada depois das eleições para o comando da Câmara e do Senado, marcadas para 1º de fevereiro. Quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende abrir diálogo para aprovação das medidas. A posição dos quatro principais candidatos à presidência de Câmara e do Senado, favoráveis à nova rodada do auxílio em meio ao avanço da Covid-19, está forçando o governo a rever os planos. Ao mesmo tempo que cresce a pressão para o governo acelerar as negociações para adquirir vacinas, para imunizar a população e destravar a economia. O ministro quer aproveitar o momento de pressão dos parlamentares, governadores e prefeitos para tentar fazer do limão uma limonada e aprovar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, com medidas de ajustes que não avançaram em 2020, incluindo cortes em gastos com os servidores. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro deu a senha e evidenciou a preocupação do governo com endividamento. A palavra é emergencial. O que é emergencial? O que não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite, disse apoiadores. Guedes quebrou o silêncio que mantinha desde que voltou das férias de fim de ano. Em seu primeiro pronunciamento público em 2021, defendeu ontem a vacinação, numa estratégia do Palácio do Planalto para reverter as críticas pela demora da implementação do plano de imunização do governo. Apesar da maior reserva, Guedes está trabalhando em medidas e aguarda o resultado das eleições para que essas negociações não atrapalhem a corrida no Congresso. A última aparição do ministro em entrevista tinha sido em 23 de dezembro, numa divulgação de dados sobre emprego. O discurso da área econômica é buscar espaço no orçamento e no teto de gastos. A regra que limita o avanço das despesas é a inflação. Mas como a necessidade do auxílio é urgente, o tempo é curto para aprovar uma PEC e o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado. Não se descarta a possibilidade de abrir um crédito extraordinário, liberando recursos fora do teto. Diante da constatação do agravamento da segunda onda da Covid-19, o que se considera é que o pedido do crédito, se bem fundamentado, poderá ser aceito pela Secretaria de Orçamento Federal. A posição da Secretaria é relevante porque sempre houve resistência dos técnicos em assinar um crédito extraordinário, que exige que os recursos sejam direcionados para gastos imprevisíveis. Como a pandemia não é mais imprevisível, essa dúvida sempre foi levantada. Mas a piora da Covid e as novas medidas de restrições em grandes cidades estão mudando o quadro. Nesse caso, o governo pretende dar uma sinalização na direção da redução da dívida pública. Para isso, Guedes e sua equipe contam com a devolução antecipada de recursos emprestados pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e a Caixa Econômica Federal. A dívida pública em 2020 deve ficar mais baixa do que o previsto. O especialista Fernando Monteiro, economista-chefe da TULIT Prebon, prevê que a dívida bruta tenha ficado em 87,9% do PIB em 2020.